Você deve estar se perguntando se essa é mais uma revisão, só que não. O cliente nos trouxe para fazer a troca do garfo, pois ele comprou uma suspensão a ar e nos pediu para instalar na baixa. E como já instalamos muito desse modelo, abrimos a suspensão para verificar a lubrificação inicial. E como esse já é um modelo novo, a lubrificação está vindo correta. E uma coisa que eu sempre faço é passar bastante graxa nessa parte de cima da trava. Isso evita que a água entre e estaga o pistão. Depois de verificar a suspensão, a gente já remove o freio e a roda do garfo. Soltamos o parafuso do avanço e a tampa da direção. Retiramos o cockpit e o garfo por completo. Na suspensão nova já instalamos o cônico, limpamos todas as peças antes de instalar de volta na baixa. Medimos a espiga na posição que o cliente pediu e cortamos o excesso. Instalamos a aranha, lubrificamos os rolamentos da caixa e fizemos a instalação do garfo. Colocamos o cônico e os espaçadores, instalamos de volta o cockpit e a tampa. Montamos a trava remota no guidão e prendemos o conduíte de freio. Montamos de volta no garfo a pinça e a roda. Fizemos a regulagem do freio e colocamos o acabamento no cabo da trava. Com o peso do cliente, fizemos a calibragem recomendada pela suspensão. Conferimos os apertos e pronto. Mais um serviço finalizado e como sempre um ótimo vídeo para vocês. Valeu!